Na UML, nós temos a divisão de alguns tipos de diagramas. E essa divisão está relacionada com o motivo pelo qual nós usamos esses diagramas. Por exemplo, temos dois grupos aqui interessantes. Grupos de modelos de diagramas que demonstram a estrutura do sistema. São esses considerados estáticos, user case, classes e pacotes. Então, esses aqui são os diagramas estruturais e que são estáticos. Já outro grupo de diagramas que estão relacionados aqui à questão da dinâmica do negócio. Ou seja, a dinâmica como a tecnologia vai proporcionar oportunidade para os usuários. São, por exemplo, sequência, colaboração, estado e atividades. Nós temos esses diagramas aqui. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre diagrama de sequência e diagrama de estado, como que eles se encaixam. Já falamos no vídeo anterior muito do caso de uso, user case. E falamos que o nosso objetivo, ao compreender os objetos, naturalmente, é chegar ali num diagrama de classe que tem especificação mínima para o programador iniciar o desenvolvimento. Fica até o final que vocês vão gostar, tá? Lembre-se, curta, compartilhe. Sempre coloque o canal do AYED lá em primeiro lugar, entendeu? Comente também aí, peça coisas, pode, pergunte. Descrevem a estrutura estática do sistema, né? Por exemplo, eu consigo compreender o sistema, não como ele funciona, mas eu consigo compreender os elementos ali, tá? Usando as classes, naturalmente, provenientes de objetos e relacionamentos entre esses objetos, tá? Relacionamentos importantes que, né, devem ser documentados. Principalmente, generalização, especialização. Deveria ser generalização barra especialização. Relação de agregação e composição, tá? Fora o relacionamento simples. Relacionamento simples, agregação e composição, tá? Mas esses três aí, cara, você foca nisso aí. E que tenham uma boa distinção do que é uma agregação e do que é uma composição, tá? Vou deixar para outro vídeo, hein, cara? Vamos lá. Galera se convó, que a galera tropeça nesse negócio de agregação e composição. Quando eu era professor, era a questão certa na prova para zerar o cara. Para tirar, tipo, o objetivo lá é fazer o cara disputar seis pontos em oito. Porque a gente já põe duas ali para tropeçar os caras todos. Olha lá, galera. Se eu for para o inferno, eu vou para muita coisa. Não vou para pouca, não. Descrevem a estrutura dinâmica do sistema, né? Os modelos dinâmicos. Como que a interação ocorre com uma troca de mensagens. E eu já venho batendo nessa tecla, ó. Diagrama de sequência, diagrama de sequência, diagrama de sequência. Por quê? Na pressa ali do cenário ali, do cotidiano, do sujeito. Meio ele que caga para esse negócio aí. Parece que diagrama de sequência, ele é pouco, no meu ponto de vista, abordado nas escolas de programação. Cara, eu acho que deveria ser muito mais ali o foco. Cara, eu sou viciado em diagrama de sequência. Não sei se a paranoia é minha. Mas eu vejo que os outros não vão muito a fundo nisso, né? Inclusive, por exemplo, diagrama de colaboração. Quem faz diagrama de colaboração? Só eu, até onde eu já vi quando eu trabalho. Agora, quem é que monta o diagrama de classe onde eu trabalho e que o diagrama de classe sai perfeito? O diagrama de colaboração mostra, né? Então, cara, se você tem dúvida, preste atenção. Se você tem dúvida se dois elementos que você está estudando se trata de um objeto ou realmente são dois objetos à parte, é o diagrama de colaboração que vai te mostrar isso, cara. É isso. Você entende? Vou montar um curso de UML, tá? Quer o curso de UML? Deixa like aí, deixa comentário aí. Montar um puta curso de UML, cara. E vai ser tipo pauleira. Viram no vídeo anterior que eu comecei a montar um documento? Cara, vou montar um documento desse ali ao vivo no curso de UML. Vai ficar puta foda do caramba. Interações que podem ser documentadas incluem, então, sequências de solicitações. Cara, embora seja opcional, Na resposta, é interessante você dizer o que esse treco retorna. E se retorna um JSON ou se retorna um Dictionary, é interessante que você documente o Dictionary, no caso, o JSON. Agora, o que vai também como parâmetro, a chamada da funcionalidade, recomendo que também utilize aqui a descrição dos parâmetros. Muito bem, que é um string, se a string é esperada, se é obrigatória, entendeu? Se não for obrigatório, se vier um undefined, o que eu faço? Naturalmente, e serviços que são executados, nós conseguimos obter informações com diagrama dinâmico, Principalmente diagrama de sequência e colaboração. Existem três modelos particulares úteis para acrescentar detalhes aos modelos de caso de uso. Cara, caso de uso é o pontapé inicial e fundamental. Mano, se você não projetar bem seu caso de uso, você não projeta bem a estrutura do negócio. Lembre que ele é estrutural. E a sua análise do comportamento da aplicação se dá a partir da estrutura. Por isso que você faz o caso de uso primeiro e já começa a pensar nos objetos e o diagrama de sequência e colaboração vem para matar a comunicação entre os objetos e refinar se aquele caso, por exemplo, trata-se de um objeto ou dois objetos que tem ali um determinado ponto do seu sistema. Você tem que, naturalmente, partir de um caso de uso muito bom. Modelos de subsistema para definir a borda do sistema, o que se faz e o que não se faz, até onde vai. Diagrama de sequência reforça o caso de uso, é aquilo que eu falei. Você parte do caso de uso e você reforça o caso de uso com o diagrama de sequência. Estado de máquina para entender os objetos, o estado dos objetos. Praticamente, o diagrama de caso de uso, você começa por ele e reforça, conforme o próprio livro diz, você reforça, acrescenta. Top! Modelos de sequência são modelos dinâmicos, conforme já vimos. E descrevem para cada modo de interação, a sequência de interação de um elemento com o outro, ou seja, de um objeto com o outro e, naturalmente, outros objetos. Dá até para compreender quantos objetos vão estar em memória a partir do momento em que você clica no botão iniciar alguma atividade. Ao documentar o projeto, você deve, então, produzir um modelo de sequência, se for significativo. Por exemplo, se for um crude idiota, do tipo, a interface salva e retorna true, o false, por que eu vou fazer um diagrama de sequência? Agora, vamos lá. Cara, eu acho que o autor aqui, ele exagerou, cara. Ele exagerou. Porque o cara está acabando de ver diagrama de sequência pela primeira vez aqui e ele já mete uma chamada síncrona, cara. É o que ele está fazendo, né? Vamos lá. Deixa eu pegar um diagrama de sequência. Olha, eu não posso mostrar muito desse documento, porque isso aqui foi implementado em um cliente, tá? Mas vamos lá. Aqui eu tenho o caso de uso, né? Então, começa a ser assim, né? Observação e tal, né? Eu gosto de fazer esses quadros, mas vamos deixar para outro momento, tá? Uma descrição, assim, bem humana. Repara que tem restrições aqui e tal, né? Bem descrito. E aí coloca aqui o caso de uso, né? O caso de uso. Veja que o sistema não é só isso, né? O sistema é muito mais. Só que você não vai fazer um mega diagrama... Presta atenção, aluno. Você não vai fazer um mega diagrama com trocentas bolinhas parecendo o SimCity 2000, não, cara. Tá? Não. Aquela coisa maluca, não. Você vai, pô, naturalmente, quebrar ali. E eu gosto de fazer assim, cara, ó. O usuário que eu quero, ele tá interagindo com tal user case aqui. E tá, aí, naturalmente, disparando outras rotinas internas que a gente analisa. Aí, aí, eu foco nisso. Foca nisso. E aí, descreve e tal, né? Beleza, aqui. A descrição tá bem porca, tá? E aí, naturalmente, você... Aí, você parte pro diagrama de sequência, né? E aí, no diagrama de sequência, então, ó... Ó, autenticar e manda o número e o password. É feita uma validação do número password e gera uma token interna. Tá aqui. Beleza. E aí, você pode ter os casos alternativos aqui, tá? Que são casos alternativos. Se a resposta, ou seja, desse autenticar token é nul, então, ele invoca o importar de driver de pessoa, que vai lá em sistemas produtores de dados, busca o número da pessoa, que retorna uma pessoa e que salva numa SQL aqui internamente, tá? Salva numa SQL internamente. Beleza? Se a resposta do gerar token for algo nul, tá? Agora, se a resposta do gerar token não for algo nul, então, ele carrega a pessoa pelo número, retorna a pessoa, salva no cache dados da pessoa, retorna true e uma token, tá? Em caso de acception, retorna o false e o erro, tá? Veja que nesse diagrama de sequência aqui, eu tenho aqui elementos se conversando. Ainda não posso dizer que são objetos. Mas eu começo aqui a compreender, cara. Como que será, então, a sequência de chamada a elementos desse tipo. Veja, aqui eu entendo que eu vou ter esses elementos. Aqui eu tô entendendo como que esses elementos estão se comunicando. E o que que tá sendo passado? Tá passando, ó. Importar pessoa precisa de um número, um número de CPF, né? Que retorna uma pessoa. Ou pessoa é uma massa de dados que tem dados de pessoa. E aí eu poderia descrever mais embaixo aqui, para que o projeto aqui ele tá ainda em desenvolvimento, né? Então, isso é um diagrama de sequência. Veja que a chamada é feita nesse ponto e ela é finalizada nesse ponto. É isso? Tranquilo? Finalizada nesse ponto, tá? Beleza. Vamos voltar aqui pro material. Aqui o autor, ele faz uma chamada síncrona. O que que é chamada síncrona? Olha, ele pede aqui um solicitar relatório, manda o relatório, provavelmente, corre dados pra montar o relatório. E ele retorna um acknowledge. Acknowledge em computação, geralmente, é resposta de sucesso, tá? Ou seja, que vai ser processado, vai ser feita coisa síncrona, tá? E esse acknowledge, geralmente, ele tem um número. Eu posso rastrear esse número de acknowledge, tá? Repare que, então, nesse ponto aqui do sistema meteorológico, ele tá livre pra fazer outros processamentos, porque é síncrono. Enquanto naquele outro exemplo, eu mostrei pra vocês que é feita a requisição e só lá no fim que é liberado. Aqui ele já libera por ser assíncrono. Apenas a dinâmica da aplicação, né? Então, ele busca relatar clima da estação meteorológica que já recebe um acknowledge. Ou seja, é assíncrono interno também. Que obtém sumário, que naturalmente busca resumir. Repare que aqui não é assíncrono. Aqui já é síncrono, ó. Eu chamo esse objeto, que já chama esse outro objeto, sem ter uma resposta ainda. Tem a resposta. O cara poderia colocar aqui um JSON com dados climáticos, né? O cara poderia ter colocado aqui o que retorna. Ó, obtém, resume, retorna, retorna até esse ponto aqui. Então, ficou bloqueado até aqui. Repare que por ser assíncrono, e aí vocês vão entender muito bem o comportamento dos frameworks, que há a possibilidade de chamada de baixo pra cima. Em frameworks, a API não, tá? A API não tem esse comportamento. Frameworks tem esse comportamento. A chamada da camada inferior para a camada superior. Olha, aqui é da camada superior para a inferior. Tá vendo? Aqui já é da inferior para a superior. Isso aqui não é uma resposta. Porque esse elemento já está em modo assíncrono. Eles já estão em modo assíncrono. Olha, esse cara já está em modo assíncrono. Ou seja, quando ele tem o acknowledge aqui, o communicate site, o site já vai fazer outras coisas. Entenderam? Então, por isso que eu tenho um relatório, o enviar relatório aqui, ele é uma chamada de baixo pra cima. Tá? E que, naturalmente, já tomam o acknowledge pra liberar recurso em estação meteorológica. E que, naturalmente, bom, se tá vindo de baixo pra cima, que é o comunica site, que faz uma requisição à estação, à sistema de informações meteorológicos como um método assíncrono, né? Como resposta, inclusive, de uma requisição anterior de um outro que era o solicitar. Desde que aqui ele utilizou o modelo assíncrono, enquanto lá eu utilizei o modelo síncrono, né? De comunicação. E por isso que eu falo, que eu acho que ele deu uma exageradinha. Eu acho que ele poderia ter simplificado esse negócio aqui. Não deveria ter colocado chamada de baixo pra cima. Ou que a gente vai sacar esse negócio, né? Que a API não se faz chamada de baixo pra cima, que é framework, que faz isso, né? Eu acho que ele exagerou. Mas tudo bem. Bom, e eu também não tinha um documento muito muito simples, né? Porque é complicado, né? E é isso mesmo, cara. Eu acho que você vai amadurecer aí teu conhecimento em diagrama de sequência. E, cara, quando você amadurecer seu diagrama de sequência, você vai virar pra mim e vai falar. Você vai vir e voltar nesse chat e vai colocar. Cara, eu não trabalho mais sem diagrama de sequência quando eu tô trabalhando com ali uma gestão documental de um sistema, cara. Que tá sendo desenvolvido. Eu não trabalho mais sem o diagrama de sequência, cara. Tem que ter. Você vai ver. Diagrama de sequência são usados, né? Para modelar o comportamento, né? Combinado com um grupo de objetos, né? Então, repare que ele tá interagindo, os objetos estão se interagindo aqui. Pô, agora eu começo a tentar compreender se realmente é ou não é um objeto, um elemento, né? E aí, naturalmente, né? Comportamento de um objeto ou de um subsistema, né? Tranquilo. E para fazer isso, você pode usar um modelo de máquina de estado para complementar esse documento, tá? Tá mal escrito esse teco aqui. Para complementar um diagrama de sequência, você utiliza o diagrama de estado. Diagrama de estado, né? Então, o diagrama de estado são modelos úteis de alto nível, tá? de um sistema e que monta, desculpa, descreve o funcionamento interno de um objeto. Por exemplo, eu posso emitir um pedido para a empresa transformar em venda e faturar, fazer a fatura de um pedido que não tá finalizado pelo cliente, ou seja, tá em edição. Eu posso mandar um pedido em edição? Não, cara. Entenderam? Então, a máquina de estado vai controlar, preste atenção, a máquina de estado vai controlar o funcionamento dos métodos. Entende? E, cara, nem tudo terá uma máquina de estado dentro dele, tá? No caso do pedido que há esse controle, sim. Concordo, tá? Mas, por exemplo, produto. Ah, se a empresa tem produto que ela lança na tabela e tá valendo, não precisa de uma máquina de estado. Entenderam? Ah, não, mas na minha empresa o produto tem que ter em estoque e o estoque não é garantido. Aí, tudo bem, você pode pegar o produto, né? Aí você vai entender que quando você vai em site, tá assim, ah, o produto tem em estoque, o produto não tem em estoque, né? O produto é comprado em outro país, demora 90 dias. Você pode criar um estado para o teu objeto item de produto para vender, né? seu produto e aí justifica, sim. É aquilo que eu falei. Não existe um word de campo amarelo, né? É o sistema do cliente que praticamente você precisa de atender ali e que vai dizer como você vai fazer. Simples assim, tá? São úteis, né? De alto nível e mostra o funcionamento do objeto. Acabei de falar da questão do pedido, né? Geralmente, você não precisa de um diagrama de estado para todos, com certeza, tá? E ele é mais ou menos assim, ó. Presta atenção. Aqui você modela, então, coloca os objetos e começa a modelar a chamada de métodos, né? De um objeto para o outro. Aí você fica sabendo aonde que está tal método, né? E aí você vem aqui e coloca aqui, por exemplo, meu estado atual é desligado. Meu estado atual é desligado, tá? Eu posso executar a função relatar estado? Presta atenção. Eu estou no estado desligado. Eu posso executar relatar status? Não. Entenderam? Para que eu consiga executar o relatar estado, eu tenho que ser reiniciado ou eu tenho que ir para a configuração e ser realizado, para vir para a execução. Para dali eu poder acessar o relatar estado. Então, quer dizer que a sequência de funções é interessante, chamar de funções. Mas nós também temos que colocar as regras de quando isso pode ser chamado. De quando eu tenho uma massa de dados ou se eu parto ali para um diagrama de mapa com estados ali e fico controlando uma variável estado dentro do objeto. Aí você que decide. 90% da galera vai olhar os atributos e vai criar um estado dinamicamente. Tipo, se eu tenho a token e eu tenho quantidade em estoque, então eu posso ser vendido. Entendeu? meu estado é de poder ser vendido. Se eu não tenho estoque, meu estado é de não poder ser vendido. Isso o cara monta via programação metendo if, 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 if. Agora há a possibilidade de você ter uma variável no objeto que guarda o estado corrente. E aí, baseado no estado corrente, você naturalmente pode permitir ou não a execução de alguns métodos. Naturalmente, alguns resultados serão impactados por isso. E aí, veja que para ele mudar de um estado para o outro, eu tenho ali um estudo das funcionalidades do objeto que serão invocados para que isso aconteça. No próximo vídeo, vou falar sobre padrões de projetos. Lembrando que diagrama de colaboração, eu vou colocar o material à parte porque Summerville não explica. Isso aí tem que ser cara cascudo, cara que estudou isso lá por volta de 2000 para ensinar isso para vocês, tá? Tranquilo? Os caras de 2000, 98, 2000, os caras estudaram isso aí, tá? A gente estudava isso aí, tá, galera? Beleza? Curta, compartilha aqui esse vídeo, seja feliz, me deixa feliz e eu vou contar se você quer saber como que eu deixo minha careca brilhando, perfeito, um brilho perfeito, ó, brilho perfeito. coloca aí no chat, professor, eu quero um vídeo explicativo da careca perfeita brilhante, beleza? Até mais aí e obrigado por tudo mesmo. Obrigado, e aí e aí